A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor Cadê você, morte? Meu rei ressuscitou, ele vem sem prazer Aqui, ó Pra sempre Meu Jesus Pra sempre Ressuscitou Eu vou falar um negócio aqui Aquele que ressuscitou Não morre mais Você não entendeu Aquele que ressuscitou Não morre Aquele que ressuscitou Não morre mais Aquele que ressuscitou Não morre mais Canta, 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 canta O pulpo dessa bateria A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada Eu vou começar a batizar agora Com fogo Com glória Com glória Com glória Ele vencer Ele vencer Menina 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 Que se abra o céu 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 Que os céus fechados Teu reino A nossa fé e esperança Estão Faz um dom maior pra mim Teu É o reino Teu É a glória Pra sempre Na alma deve É tudo ter É o poder E tua Santo Santo É o Senhor Deus Digno de louvor Digno de louvor Você é a glória Você é o Senhor Poder Digno de louvor Digno de louvor Amém Amém E eu vou Tomar ponta a ponta Deste ambiente O idioma da língua portuguesa Será trocado pelo idioma do céu Uriakanda Jesus Jesus Tantando a pé Jesus Tantando a pé Toma tudo Toma tudo Toma tudo Toma tudo Toma tudo Toma tudo Enche tudo E nada, 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 nada Ninguém segura a marcha da noiva Ninguém segura a marcha da noiva Ele vem sempre Pega poder, pega poder, pega poder, pega poder Pega poder, pega poder, pega poder Pastor do amor Olha o que Jesus está fazendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deus me falou e eu vou fazer Essa é a era do compartilhamento Fica de dois em dois aí agora Fala pra ela Fala pra ele Eu só vou te soltar Quando o papai encher você E em quarenta anos de poder 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 Jesus vai tomar alguém na marcha aqui O varão vai tomar alguém na marcha Seja Jesus O sol vai curar agora Vai batizar Cheio da calmação Eu vou fazer do jeito que o pai falou Sem instrumentos agora O único som Será o som da noiva O som da remita O som da resgatada O som da comprada Sobe Que ele Que ele Que ele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL